Seus olhos têm fogo E a voz como o som de trovões Que estremece em céus e terra Ao te ouvir Tamanha grandeza Tu és imbatível Todo poder Está na palma das suas mãos Se abalam As estruturas do meu ser Ao ouvir a tua voz É o que me basta Pra permanecer Em tua presença Pra permanecer Caminhando Tu és A fonte de água viva Seus olhos têm fogo E a voz como o som de trovões Que estremece em céus e terra Ao te ouvir Tamanha grande Tamanha grandeza Pra permanecer E a justiça Caminhando Sobre as nuvens Ele vem 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 como chuva Inundando Inundando o meu ser Como fogo Como fogo que consome Tudo em mim Faça-me queimar De amor por ti Quero ter fome E sede de ti Pois tu és A fonte de água viva A fonte de água viva Para permanecer Não está Sua Queira Tamanha grandeza Conhecer A fonte de água Vem em mim Queira Queira De amor Queira 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 Você Saiba É Queira Venha encher meu ser, faça queimar meu coração Em uma só voz, cantaremos uma canção Yeshua, Yeshua, glorioso, majestoso, inimigo amável és Yeshua, Yeshua, glorioso, majestoso, inimigo amável és Amém Amém O que é isso?